No meu viver dia a dia Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito Que me protege do perigo Quem tem Deus no coração tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo Quem tem Deus no coração tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo E eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele envia Por tantas graças Por seu amor e pelo canto cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz de Deus nascida Que eu dou mil graças A Ti Senhor por tudo que me dás na vida Não tenho prata nem dor Mas tenho o maior resor que a vida nos pode dar Tenho a graça do Senhor Tenho paz e muito amor E harmonia no meu lar Nas horas mais de amargura Por tantas graças Por seu amor e pelo canto cada dia Eu agradeço ao Senhor Pela luz de Deus nascida Que eu dou mil graças Para Ti Senhor por tudo que me dás na vida Eu agradeço ao Senhor Por tudo que eu agradeço ao Senhor Pela luz de Deus nascida Eu agradeço ao Senhor Que eu dou mil graças Eu agradeço ao Senhor Por tudo que me dás na vida Por tudo que me dás na vida Eu agradeço ao Senhor